Vamos lá! Vamos entrando na vibe junto comigo, vai! Sobe o som aí! Eita! Coisa boa ter a tua companhia todos os dias. Hoje eu tô demais, tô animada demais, você vai ter que me aguentar até a uma e pouco falando aí na tua casa de coisa boa, de coisa gostosa, como todos os dias o SBT e você. Então, sobe o som, senta no sofá, se ajeita bonitinho aí que tá começando mais um SBT e você. O SBT e você começa agora! E me diga uma coisa, você já fez alguma postagem e recebeu algum comentário ofensivo? Esse é o ódio virtual. Por que será que as pessoas fazem isso? Vamos mostrar também brinquedos que você pode fazer aí, na sua casa, gastando pouco e divertindo as crianças nas férias. Tudo isso agora no SBT e você. Isso aí! Tudo isso e começa agora! E claro que hoje tem a caneca pra você que tá em casa, né? Eu sei que você gosta da quinta-feira porque tem a caneca da Mira, é presente do SBT e você, pra você que tá aí, mas tem que ficar ligado no programa, né? Três palavras mágicas, você que nunca participou, participe hoje. Cada palavra em um bloco. No último bloco, essas três palavras vão formar uma frase. Você manda pra gente a frase com o seu nome completo, mais a cidade em que você mora. Se tiver tudo bonitinho, a frase correta, o primeiro, o mais rápido que chegar aqui nesse nosso WhatsApp, ó, já vai anotando 1799697821, já anota direitinho, manda pra gente as três palavras e a caneca é sua, ok? Tá valendo a partir de agora! Boa sorte pra você! E agora eu quero falar de algumas marcas. Vem aqui comigo. Ó, que boa! Que boa! O que que te lembra essa marca, gente? Né? Tá na nossa vida há tanto tempo que já faz parte da nossa família. É a que boa! Você já imaginou cuidar da limpeza da casa e também das roupas sem essa ajuda? Não dá, né? Pra facilitar ainda mais o nosso dia a dia, a que boa trouxe uma grande novidade, que é o novo Tira Manchas. Branqueador e cores. Eles são mais práticos, econômicos e ainda mais implacáveis contra as manchas. Eles dão aquela forcinha que a gente precisa contra a sujeirinha mais difícil. Dá uma olhada nesse recado da Que Boa pra você. Os novos Tira Manchas Que Boa possuem um novo ativo que age concentrado nas manchas, eliminando-as com mais facilidade. Novos Tira Manchas Que Boa. Mais poder contra as manchas, mais carinho para as suas roupas. Viu só? Pra que a gente vai perder horas tentando tirar aquela sujeira difícil, que não sai, deixando de molho, sofrendo? Com os novos lançamentos da Que Boa é só aplicar, dá aquela esfregadinha básica e pronto. Tchauzinho manchas. Tira Manchas Que Boa, branqueador e cores. Mais poder contra as manchas, mais carinho para as nossas roupas. Aproveite e conheça que vale muito a pena, tá bom? E olha, você viu aí, né, nas manchetes do que a gente vai falar hoje aqui no programa, é sobre o ódio virtual. O que é o ódio virtual? Quero falar com você aí de casa que gosta das redes sociais, gosta de fazer as postagens, gosta de às vezes fazer, colocar lá o seu comentário sobre alguma coisa que está acontecendo, né? Já aconteceu com você de fazer isso, uma foto, comentário, qualquer coisa que esteja acontecendo, e você receber algum comentário embaixo que não é legal, algum comentário ofensivo, algum comentário que a pessoa não entendeu o que você queria dizer, por que isso acontece, né? E quando essa agressão vai para o lado do preconceito, pior ainda, né? Então, a gente está muito agressivo nas redes sociais, né? A gente lê e já rebate logo de cara, a gente não pensa antes de fazer. Eu vou conversar com a Fabiana Marques, minha amiga, que é psicóloga e coach, e vai nos explicar por que o mundo está tão agressivo assim. Tudo bom, Fabi? Tudo bom, minha. Bem-vinda ao SBT e você. Muito obrigada, meu amor. Esse ódio virtual, ele existe mesmo, né? Existe mesmo. Ele vai desde um simples comentário até um comprometimento realmente racial. Até os crimes de ódio, né? Os crimes de ódio que acontecem, que já podem ser denunciados inclusive, viu gente? Exatamente. Mas, Fabi, voltando. Por que? Por que que as redes sociais estão tão agressivas? Por que que as pessoas têm esse comportamento de impor e ofender o outro? Na verdade, Miriam, já é um reflexo do que está acontecendo com a humanidade, né? As pessoas, elas estão mais estressadas e mais agressivas, independente da rede social. Aí chega na rede social, onde ela está totalmente pseudo protegida, porque ninguém sabe, ela tem o anonimato, ela está atrás de uma telinha, dentro de um celular, está ali com a impressão de que ninguém está vendo, é onde cai a máscara. Entendi. E caiu essa máscara, pronto, ela fala o que pensa, ela rebate, porque ela tem a impressão de que ninguém está vendo ou que ninguém sabe que é ela que está fazendo. Entendi, porque o que eu percebo é assim, até um erro de interpretação muitas vezes, né? A pessoa às vezes escreve alguma coisa e também escreve errado, não consegue passar a ideia do que está pensando. O outro vem embaixo e coloca um comentário ofensivo. Vira um mal entendido sem fim. Vira, e aí as pessoas vão se intrometendo, aquilo vira, em vez de ser, porque eu acho legal debater os assuntos, o debate é uma coisa, gente, né? É a gente mostrar, eu mostro o meu lado, você mostra o seu, e a gente vê a mesma situação do lado A e do lado B. Agora, quando esse confronto ofende uma das partes, aí a gente já pode falar que é um ódio virtual, a gente pode dizer assim? Pode. E é mais fácil estar escondido atrás de uma tela de computador? Sem dúvida. Sabe o que eu gosto de fazer analogia? Quando está sozinho em casa e a gente faz, às vezes, uma dancinha diferente, uma coisa que você não tem coragem de fazer quando tem alguém te olhando. Sim, cantando chuveiro. A rede social é isso. Né? A rede social é isso. É fazer aquilo quando parece que não tem ninguém olhando. Porque aí cai literalmente a máscara e a pessoa é o que ela é. E muitas delas, às vezes, vai começar a entrar a fundo no debate e não segura, porque não tem argumento suficiente para conseguir debater até o fim. E até voltando um pouquinho na questão das interpretações, das conversas, as pessoas têm muita dificuldade para escrever e para interpretar. Então, você imagina, já escreve tudo com siglas, né? Sim. Tudo errado, na verdade. Sem pontuação para dar um entendimento. Já usa um português totalmente errado. Aí, o outro que lê, lê e interpreta do jeito dele. Também errado. Também errado. E aí, vira aquela guerra, né? E você acha que tem uma idade que isso mais acontece? Porque eu tenho filho adolescente e, às vezes, o Miguel fala, Ah, não, eu vou ter que responder isso aqui. Olha o que fulano escreveu. Né? E dá aquela revolta, porque, às vezes, você lê alguma coisa que você não concorda. Eu, no meu caso, quando eu leio e não concordo mesmo, que é alguma atrocidade, eu simplesmente vou lá e deleto a pessoa. Respira, né? A gente aprendeu a respirar antes, né? Então, você acha que existe uma idade que é mais agressiva ao adolescente, no caso, que não engole qualquer coisa? O adolescente, ele é impulsivo, né? Então, a hora que ele lê, papum! Tomou, levou. Então, ele começa com essa agressividade, com essa resposta imediata, sem pensar. Porque, na verdade, o segredo do sucesso na rede social, da comunicação, é o mesmo quando estamos aqui no tete-a-tete. Qual que é? Pensa antes de escrever, pensa antes de falar, respira, vê se é isso mesmo, né? Que a pessoa quis dizer. Exatamente. Só que as pessoas não. Termina de ler, já tá lá, com o dedinho nervoso, né? Isso! É uma coisa, aí vai e responde. Aí o outro, imediatamente. É, quem nunca, né, respondeu alguma coisa e falou, nossa, acho que não devia ter respondido. Por que eu fiz isso? Se você já sofreu comentários ofensivos, você tá entendendo o que a gente tá falando. E se você já escreveu, também tá entendendo, né? A gente vai conhecer agora o caso da Nani Ferreira. A Nani, ela é blogueira de moda há cinco anos, não é de hoje. Então, ela conta pra gente um pouco que ela já teve experiências negativas com a internet. Vamos ver. A internet, além de ser uma poderosa ferramenta de trabalho, diversão, comunicação e informação, ela é democrática. Ou seja, qualquer pessoa pode criar algum conteúdo ou visualizar e até comentar. Os comentários, porém, nem sempre são positivos. Alguns chegam a ser até ofensivos. Como no caso do jogador Fernandinho. No jogo da Copa, que o Brasil perdeu de 2 a 1 para a Bélgica, o brasileiro chegou a ser vítima de racismo em seu Twitter. Mas por que as pessoas fazem isso? A pessoa vem falando mal da sua cor, chamando você de preto, macaco. Ah, essa foto tá feia. Nossa, olha lá aquele garoto. Eu sou gay, então, tipo, o que eu posso falar? Tem muitas pessoas que gostam de falar mal dos LGBT, mas é poucas pessoas que têm coragem de vir na minha frente falar mal de mim. A internet, por causa de todo o contexto que tem da anonimata, elas conseguem falar o que elas querem, o que é ruim, porque elas acabam não sendo corrigidas e elas não refletem sobre o que elas estão falando. Eu acho que, geralmente, as pessoas são um pouco inseguras ou elas têm um ódio acumulado e o fato de você estar protegido por uma tela, né, te faz sentir mais poderoso, assim, onde você pode falar o que você quiser e você não vai ter que ouvir o retorno, entende? Com Nani não foi diferente. O Instagram da blogueira tem mais de 46 mil seguidores e, com isso, muitos comentários não construtivos. Eu lembro que no primeiro ano de blogueira eu recebi uma primeira crítica falando sobre uma parte do meu corpo e aí eu peguei e fiquei bem, assim, chateada, magoada ou uma... O que eu falei errado, alguma coisa, você fica meio abalado, porque você não está esperando por isso. Críticas, quando uma pessoa fala assim, ai, né, sei lá, seu cabelo é feio, ai, isso é feio, eu não ligo disso, o problema foi mesmo que começou a aparecer, a pessoa não mostra quem é, entendeu? Ela nunca mostra do perfil, ela faz um fake e ela começa a te criticar pelo fake. E eu acho que o que mais me abalou foi que o fake mandou para a minha parceira um comentário, falou, ah, por que você está fechando com essa blogueira, sua blogueira é muito feia, que não sei o quê. Então, assim, foi isso que mais me marcou dessa pessoa, né, desse fake, que está mandando até para os meus parceiros uma crítica que ela poderia, né, deixar para lá ou mudar para mim. Nani começou o blog apenas por divertimento, mas cinco anos depois, virou a sua principal fonte de renda. Com essa experiência, ela deixa uma dica para quem está começando a criar conteúdo para a internet. A pessoa nunca vai criticar quem ela não gosta, entendeu? Então, se ela está te criticando é porque, de uma forma boa ou ruim, é porque ela está olhando você, ela está te seguindo, entendeu? Infelizmente, é uma coisa que acontece na internet diariamente, as pessoas, por uma pouca coisa, gostam de criticar. Então, minha dica é que você releve, olha o que você está fazendo, porque o seu trabalho, e você tem que fazer o melhor, e se você está bem com tudo, não tem por que a pessoa te julgar. Nani, querida, um beijo grande para você, obrigada por ter gravado com a gente, viu? E é isso mesmo, tem que relevar, a gente não vai agradar todo mundo, não tem jeito, né? Agora, Fabi, uma coisa que a Nani falou que eu fiquei pensando, ela disse assim que quando as pessoas nos criticam, é porque elas, no fundo, no fundo, elas têm algum interesse pelo que a gente está fazendo. Isso é verdade? Ou você acha que as pessoas também criticam porque tem ódio dentro delas, ou algum sentimento negativo? O interesse pode até ser, mas nem sempre o interesse positivo, né? Tá. Porque ela quis dizer no sentido assim, a critica é porque gosta, no fundo, no fundo, no fundo, gosta. Não, as motivações dos seres humanos são diversas, né? Certo. E tem críticas por ódio, tem críticas até patológicas, né? Porque nós temos os psicopatas. Sim. Do jeito que eles estavam andando na rua, na casa do nosso vizinho, hoje eles estão nas redes sociais, gente. Exatamente. Então a gente tem essas perseguições e tem pessoas que têm o prazer de destruir o outro. Isso. E faz isso na escola, faz isso na família e faz isso na rede social. É isso aí. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar o nosso bate-papo, que eu quero saber quando que a gente encara aquilo como uma ofensa ou quando que a gente encara aquilo como uma crítica, às vezes mal escrita, mas que a gente precisa, talvez, engolir pra melhorar em alguma coisa, né? Porque também acontece isso. Vamos mudar de assunto e conversar com a minha amiga ali agora também, porque é o seguinte, seguinte, quero ver se ela também já sofreu alguma coisa. Mas ó, sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer artesanato pras crianças. Ai, gente, que delícia, né? Férias, criançada assim, ó, em casa. Agora, às vezes você fala, puxa, mas falta atividade, Mira. Você tá falando que é uma delícia, mas não é fácil não ficar com as crianças o dia inteiro em casa. Então você já pensou em fazer um artesanato junto com eles e pra eles um brinquedo simples, fácil? Paula Alonso, artesã, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Obrigada. Dentro do assunto ali, você já sofreu alguma coisa na internet? Já. A psicóloga, na época, até falou pra mim que era perseguição. Você tá brincando. É, porque me marcaram no Face, aí um monte de gente que nunca me conheceu, nunca comentavam embaixo. A hora que eu li aquilo, eu entrei numa depressão profunda, tratamento, tudo. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Gente, você chegou a entrar em depressão porque foi muito ofensivo. Sim, porque eu li aquilo e as pessoas comentando coisas que não era eu, né? Se a pessoa teve algum problema comigo, ninguém veio comigo e conversar, né? Então, assim, foi muito difícil. Gente. Graças a Deus, hoje eu tô muito bem. Ah, é, tem que superar. Vou falar com a Fabi depois como é que a gente supera tudo isso. Porque você sabia que esses dias atrás veio uma mensagem pra mim? Gente, isso é sério, viu? Veio uma mensagem pra mim. Graças a Deus, eu vou falar que eu consigo lembrar só dessa. Que realmente foi ofensiva. Porque as pessoas, graças a Deus, nas redes sociais são muito carinhosas comigo. Mas um cara que eu não conheço, que não me conhece também, falou assim pra mim. Eu espero que você morra de câncer, sua caipira desgraçada. Eu tenho o print dessa mensagem e machuca. Machuca. Porque, sabe o que eu pensei na hora? Como é que alguém que tá em casa deseja pra outra pessoa que ela morra de câncer? Gente, olha que absurdo isso. Que absurdo. Se você estiver em casa e você que mandou essa mensagem pra mim, você fica ligado porque eu tenho o print. Bonitinho lá, guardadinho, né? Não mexi ainda porque tá lá. Mas isso dói, isso dói muito. Porque é uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que me julgou e uma pessoa que me desejou isso. Gente, você não deseja pra ninguém, nem pro pior inimigo. E até quando acontece com a gente, fala assim, Ai, hoje tem lá, você pode fazer, né? Procurar justiça, tudo. Mas a gente fica numa fraqueza tão grande que a gente não consegue ir lá procurar justiça, fazer tudo isso. Então a gente se... A gente se fecha, né? Porque é duro ler. A hora que você lê, dói. Dói muito. A hora que você vê a palavra, você fala, não acredito, não acredito, esse cara tá falando isso. Mas você também. E eu aprendi hoje, assim, é uma dica, né? Eu aprendi com muito exercício, desejar muito bem pra essas pessoas. É, eu fiz isso na hora. Que elas sejam muito felizes, que prosperem, né? Que aí ajuda a gente nisso. Eu acho assim, a gente fala, não tem isso, a boca da gente fala do que o coração tá cheio. Então eu falei, poxa, coitada dessa pessoa que me desejou isso e desejou pra você também. Porque é uma pessoa que só enxerga o lado negativo das coisas, infelizmente, né? É, infelizmente. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos dar essa vibe, porque senão a gente começa a ficar revoltada aqui. Esses dias, eu fui na casa de uma amiga minha, as crianças dela estavam brincando com um pedacinho de pano. O que elas, crianças, se divertiram com aquele pedacinho de pano? Adoram. Quanto mais simples o brinquedo, gente, mais eles se divertem. E o que a gente vai mostrar hoje? Porque nas férias é difícil ficar com as crianças, né? Pô, nem falem. Você dá um artesanato, isso rende, gente, rende. Aqui, só vai ser mais difícil pros pais cortarem com estilete, deixar no tamanho. Mas o resto elas conseguem fazer sozinhas. Ai, eu não acredito. Aqui não precisa nem ter a bolinha de gude, gente. Uma tampinha de garrafa, ó. Vamos jogar. Vamos jogar, eu sou um rosa. Ah lá, ó. Eu sou aí, ó. Ele vai e volta, palito de churrasco. Deixa eu virar assim pra eles verem. Ó, vem pra cá. Vai pra cá. Eu não sei jogar. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá, vou fazer gol, olha lá, fiz gol. Então, é palito de churrasco, prendedor que tem lá em casa. Não precisa ser esse de madeira. Uma caixinha de papelão. Uma caixinha. Não precisa, eu coloquei o EVA aqui pra ficar mais bonitinho, mas aí precisa, né? Muito bem. Então, no próximo bloco a gente faz? Ah tá. Combinado? No próximo bloco. Tá bom. E depois tem mais outro brinquedo, né? Tem o vai e vem. Vai e vem. Vamos ver se vai dar tempo de a gente brincar aqui. Vamos ver, vamos ver. Combinado, falou já veio, tá? Tá bom. E um recado pra você agora, ó, que mora aqui em São José do Rio Preto. Você já comprou o seu certificado de contribuição do Saúde Cap? Então, vai lá, compra porque, ó, tá bom demais. Aqui, no primeiro prêmio, tem um Kwid Life. No segundo prêmio, tem um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, uma S10 Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, com 10 chances de você ganhar. São prêmios de R$ 1.500. O sorteio, você acompanha aqui no SBT Interior, domingo, dia 15, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então, aproveite e compre o seu certificado, tá? E, olha, falando em coisas boas, de olho no desenvolvimento regional, toda a nossa região aqui, Cicred inaugura a nova agência aqui em São José do Rio Preto, viu? E a nossa amada Cida Caram foi até lá conferir de perto e vai mostrar pra gente agora. Noite é de muita festa aqui em São José do Rio Preto, porque a cidade está ganhando mais uma agência do Cicred. Aliás, a agência está localizada na área central, numa das principais avenidas da cidade. E uma grande movimentação acontece aqui hoje. São José do Rio Preto está ganhando hoje mais uma agência Cicred. Eu estou aqui com o diretor executivo, que vai falar um pouquinho pra gente da importância de mais uma agência aqui pra nossa cidade. Tudo bem? Tudo bem? Prazer que você esteja aqui com a gente nesse momento tão feliz pro Cicred e, principalmente, aqui em São José do Rio Preto. A cidade é extremamente importante no estado de São Paulo, no noroeste do estado. E hoje a gente entrega pra comunidade de São José essa bonita agência. E ela vem coroando um plano de expansão bastante grande do Cicred no estado. Hoje nós estamos com 160 agências no estado de São Paulo e pretendemos chegar ao final do ano com 200 agências. No Brasil nós somos 1.600 agências. No Paraná, por exemplo, são 377. É a maior rede financeira do estado do Paraná, é o Cicred. E no Rio de Janeiro, que há pouco tempo a gente está em desenvolvimento, no Rio de Janeiro são 25 agências. Boa noite, então. Muito boa noite e obrigado por estar aqui conosco. O Cicred hoje é um sistema de cooperativa de crédito. O sistema hoje tem 115 anos, já quase completando o centésimo décimo sexto ano de existência no país. Em São José do Rio Preto, a nossa cooperativa já está com 19 anos de existência. E nós estamos hoje abrindo as portas dessa agência na Avenida Alberto Andaló, Avenida Principal, com um propósito totalmente diferente. Um propósito de apresentar as soluções financeiras, apresentar a possibilidade dos nossos associados estarem ganhando, mas de uma maneira mais humanizada. Se vocês perceberem, vão ver na disposição da agência, que nós não temos filas, cadeiras. É um propósito de você estar na sua sala, na sua casa. Então, aqui ele vai poder ser atendido da melhor maneira possível. Os nossos colaboradores, nossos gerentes, nossos assistentes, eles poderão estar oferecendo as melhores soluções financeiras para cada caso, porque nós sempre dizemos o seguinte, eles não estão aqui para ser gerente. Eles estão aqui para ser consultores de economia para os nossos associados. Nós, hoje, crescemos, em média, 23% a 25% ao ano. Numa economia do país que cresce de 0,5% até 7%, conforme o setor, nós estamos crescendo mais que o triplo de qualquer instituição, qualquer negócio dentro do país. E isso dá solidez, dá garantia, dá segurança para os nossos associados. Eu já conversei com a Cuginó, dizendo que é do diferencial que vai existir aqui nessa agência. A outra agência que nós temos ali na Faria Lima, ela também tem esse mesmo formato, não? Sim, todas as agências nossas agora estão sendo adaptadas com o mesmo formato ainda. A Faria Lima vai passar também, por um mês. Todas elas estão sendo reformuladas para ter esse atendimento, para ter esse conforto, essa comodidade aos associados. Você já era gerente de outra agência, não? Eu já era gerente da, estava como gerente da Bernardino de Campos, e agora já estou aqui, como a Bernardino veio para essa agência aqui, a gente está aqui junto. Então, eu desejo boa sorte aí para você. Muito obrigado, seja bem-vindo e convido a todos para conhecer a nossa nova casa aqui. Muitas pessoas, às vezes, confundem, acham que a Secred, ela não pode ter como associado uma pessoa comum que não seja da área da saúde. Não é verdade, isso é bom você explicar para a gente, né? As pessoas pensam isso porque, quando nós iniciamos aqui em São José do Rio Preto, iniciamos com a parceria junto com a Unimed, e no momento o Banco Central, ele permitia que nós constituíssemos uma cooperativa com um ramo de atividade somente. Por isso que nós começamos com a área da saúde. Só que com o crescimento e desenvolvimento, e com os números demonstrados, o Banco Central foi permitindo a abertura do estatuto. Então, hoje, qualquer pessoa, qualquer empresa, pode se associar aos créditos, dado o tamanho, a pujança que nós temos na região hoje. Com essa crise toda, como é que estão os investimentos aqui? Graças a Deus, estão crescendo de vento em poupa. Graças a Deus. Um beijo para a Cidoca e parabéns para a Secred, viu? E segunda-feira, eu vou receber ao vivo o presidente da cooperativa Secred Noroeste São Paulo, José Carlos Afonso, e a gente vai bater um papo aqui no estúdio, tá bom? Agora eu vou para um rápido intervalo, na volta, a gente vai bater mais um papo aqui sobre o ódio virtual e fazer o nosso artesanato. Já vem. Meio dia e quarenta e seis, e eu estou bem pertinho aqui de você, para dar um recado especial. Vem cá comigo. Atenção, meninas! Finalmente, acabou a espera. Sabe que dia é hoje? Dia doze de julho de dois mil e dezoito. Uma data especial, né? Aqui para São José do Rio Preto, e principalmente para a gente que ama cuidar da nossa beleza. Hoje, inaugurou a nova Lojas Lívia, no centro da cidade, é enorme. E, ó, você tem que ir lá conhecer esse novo espaço, viu? A loja está sensacional. Tudo organizadinho, bonitinho, preparado nos mínimos detalhes, especialmente para a gente. Ó, tem cafeteria argentina? Pensa. Showroom de imóveis, estacionamento para oitenta carros, espaço blogueira, salão de eventos, e muitas ofertas, que só você indo até lá, conferindo de pertinho, viu? Há quase 40 anos, no ramo da beleza, a Lojas Lívia é uma das redes de perfumaria referência no Brasil. E agora, vai oferecer muito mais para a gente, né? Com esse novo espaço. Então, você não pode perder essa chance. Anota direitinho. A nova loja fica na rua Jorge Tibirissá, esquina com a Coronel. Logo de cara, você vê, pertinho do calçadão, porque a loja é super grandona, assim, ó. A equipe da loja está toda lá, esperando por você, e deixou tudo prontinho, contando com a sua presença, tá? Nova Lojas Lívia, linda como toda mulher. Aproveite que presentão para a gente, né? Delícia, né, Fabi? Cuidar, né, da gente, da beleza. É, coisa boa. Vou sair daqui e vou lá. Ah, é, tá demais, demais. Eu também preciso falar com isso. Fabi, a gente falou do áudio virtual, no outro bloco, né? Sobre as ofensas que nós recebemos nas redes, sobre como as pessoas estão cada vez mais agressivas nos comentários. Quando que isso a gente tem que encarar como uma crítica construtiva, difícil de engolir, mas necessária? Ou quando isso realmente é ofensivo? Mira, tudo isso depende de autoanálise. Então, você tem que buscar cada vez mais se conhecer. Certo. A hora que você lê a crítica, perguntar, olha, isso cabe? É pertinente? É alguma coisa que vai fazer que eu me desenvolva, se eu escutar, se eu der valor? Ah, vai. Então, vem para esse lado, vamos trabalhar isso. Não, não vai. Aí, eu sempre dou um conselho, gente, não aceita presente que não é para você. Devolve. Não serviu, devolve. Não, entrega. Fala, ah, tá bom, obrigada, gratidão, universo, sabe, cada um com o seu problema. Não absorva isso. E sempre pensar assim, Fabi, mas caiu na rede social, todo mundo viu, e aí? Nós temos uma coisa muito importante chamada incongruência e congruência. Continua a tua vida do teu jeito, mantendo a tua linha, sendo quem você é, que todo mundo vai perceber que aquilo que foi escrito, o falso que foi levantado, é incongruente com a tua vida. Certo. E o tempo mostra as verdades. E o tempo se desfaz. Exato. E o que é congruente com a sua vida se perpetua. Certo. Então, se a gente desce e responde, ou deita na cama, ou se acaba, você fica congruente com aquele que te destruiu, com aquele que levantou o falso? Não. Continue sendo você. Tenha certeza e força para ser você mesmo. Poste o que você sempre postou, viva do teu jeito, seja congruente com a sua história. Pronto. O tempo determina. E na hora que a gente vê ali, ok, esse aí é o estado de espírito que a gente tem que estar. Mas na hora que a gente lê e se ofende com aquilo, o que você indica? Responder essa pessoa, ignorar essa pessoa, se defender ou bater de frente no caso de uma ofensa, como a gente viu do Fernandinho, né, que lá já é um crime racial, né? Exatamente. É diferente. O se defender tem muito a ver com isso, com a gravidade do que foi dito, com a repercussão que isso pode ter na sua vida, de repente cabe uma ação, uma série de coisas. Mas o melhor remédio é não responda. Se você vai se defender, defenda-se com a lei, com o jeito certo de fazer as coisas. Porque às vezes quem te provoca, a única coisa que quer é ver o circo pegar fogo, né? E é o que mais acontece, né? É, que é a paixaria mesmo, né? Que é essa coisinha. Então pra quê? Lembra, congruência. Seja você mesmo, continue a tua vida, teu trabalho lindo e deixa as pessoas que com o tempo elas esquecem. Esquece e vai embora. Exatamente. Se as verdades, gente, elas aparecem, gente falando, gente não falando, metendo a boca em você, se tiver que ser, vai ser, né? Exatamente. Não é porque fulano falou que aquilo a gente tem que estabelecer como verdade. Igual o que você disse que te mandaram, né? O que você fez pra essa pessoa? Eu nem conheço ele, você que é. Agora imagina se você fosse responder. Nossa, nem tem resposta pra isso, né? Aí já ia crescer. Ia. Não, ia crescer. Ia. E aí ia virar uma coisa pessoal. Sim. Teríamos uma guerra, né? Agora você fez a melhor coisa do mundo. Eu dei um print e bloqueei. Exato. Porque aí a gente já começa a pensar em outras coisas, né? Você fala, puxa, uma pessoa dessa que deseja que o outro morra de câncer, é uma pessoa que tem muito ódio. E até onde pode ir esse ódio? A gente começa a ter medo dos psicopatas, né? A gente começa a ter medo dos psicopatas, né? Das perseguições. Já muda de figura, né? O negócio. Então, eu tô bem quietinha do meu lado. Exato. Né? Fabi, fica aqui com a gente. Eu vou encerrar o bate-papo com você. Vou aprender a fazer brinquedo, bem. Muito obrigada por mim. Um dia de recado bom hoje, né? Você quer se divertir com grande estilo na maior feira agropecuária do estado de São Paulo? Olha como vai ser bom, gente. O que você prefere? O sabor irresistível de Chopper Brahma durante toda a noite? Um espaço exclusivo para curtir de perto os maiores shows do sertanejo? Ou tudo isso junto em um único lugar? Vem aí, Camarote Brahma Arassatuba. O lugar que você já conhece com uma festa que sempre surpreende. De 6 a 15 de julho, na Expo Arassatuba. E você aí, hein? Ainda não garantiu o seu lugar nessa super festa? Então corre, porque vai ser bom demais. Chopper Brahma a noite toda, jantar muito especial e os melhores shows da música sertaneja. É tudo isso, hein? Então você tem que curtir mesmo o Camarote Brahma. Você tem que comprar agora o seu ingresso através do site, se você preferir, no totalacesso.com ou nos pontos de venda que eu vou te passar agora. No Shopping Praça Nova, 170, no térreo, na rua Carlos Pereira da Silva, 6 mil. Ou na bilheteria do principal, bilheteria principal do recinto de exposições Clibas de Almeida Prado. Na Avenida Doutor Alcides Fagundes Chagas, ok? Número 600 lá. Então o que você não pode é perder essa grande festa. Aproveite e vá se divertir. E eu tô falando com a Paula Alonso aqui que hoje a gente tá fazendo brinquedo pra criançada, né? Que tá de férias em casa e a gente começou mostrando pra você no outro bloco. A gente vai aprender a fazer esse pebolim, que precisa de caixa, de caixinha. Isso, caixinha, de qualquer tamanho. Qualquer tamanho. O tamanho que vai querer fazer. Só tem que lembrar que aqui é um palito de churrasco. Certo. Então se for muito larga e não tem jeito de ser, né? Tá, tem que deixar esse espaço aqui, tá, gente? EVA e prendedor. Isso, tem que ver também o prendedor que vai usar. Se for daqueles grandões, coloca aqui na caixa, ó, o tamanho. Deixa um pouquinho livre, né? E corta a caixa com o estilete. Porque ele tem que ficar... É, ele não pode relar lá embaixo, né? A base tem que ficar bem pertinha do fundo da caixa, mas pra bater na bolinha, né, gente? Sim, então mede aqui, ó. Só medir aqui na lateral da caixa, né? Tá. Mede aqui na lateral da caixa e faz o furo, tá? Nossa, que gostoso. Eu marquei, nessa caixa, eu marquei de três em três. Mas depende de quantos times, quantos jogadores vai estar fazendo, né? Você pode fazer mais ou pode fazer menos. Isso, aí eu marquei, eu vim e furei. Ah, não tenho esse furador. Vem com a tesoura, né? Dá pra fazer um furinho. Isso. Fez o furinho, aí tem que coincidir o furinho daqui com o do outro lado, tá? Pra não ficar torto, né, gente? Mede antes de fazer. Isso. Aí vamos colocar lá. Eu comecei aqui a fazer alguns por causa do tempo, tá? Aqui, ó. Vem do outro lado. Vamos colocar. Coloca todos. Esse é palito de churrasco? É. Porque ele não tem a pontinha, né? Você arranca. Ah, tem que cortar a pontinha afiada. Sim, corta com a tesoura ou se não, compra aquele palito de essência. Ah, é verdade. Que não tem o... Isso. A partezinha lá pontinha. Às vezes tem aí em casa agora uma caixinha, né? Pode fazer. Ah lá. Você fez uma graça colando o EVA, né? Pra ficar cara de campinho. Ai, que bonitinho, né? Eu coloquei o EVA, né? Aí aqui, ó. Fiz, ó. A caixa. Colocou. Fechou. Fechou. Aí aqui você pode pegar, né? Colar. Se você for fazer o EVA, colar o EVA, antes de colocar o palito, você vem e fura. Você já cola esse daqui do fundo, ó. Isso. Vem e fura, ó. Tá. O EVA aqui da lateral, né? Agora, o que que é pra colar? O que que nós vamos fazer aqui? Se colocar só o prendedor, ele vai ficar dançando, porque ele tem esse buraquinho aqui, né? Então nós vamos colocar um pinguinho de cola. No furinho? No furinho. Ó. Ah! Os segredinhos. Olha os segredinhos. Eu faço assim, ó. Eu coloco o prendedor. Deixa eu mostrar aqui. Tá. Vamos ver se dá pra ver, Mira. Deixa eu ver. Tá. Quer pôr a coisa aqui em cima? Pode pôr um... É, já deu, já deu. Ele já fechou. Aí eu coloco assim, ó. Um pinguinho de cola. Um pinguinho de cola. Dou uma mexidinha. Pra ele não dançar. Isso. Espera um pouquinho. Senão, na hora que for jogar, ele vai dançar e não vai pegar a bolinha. E vai intercalando eles assim, né? Isso. Vai fazer nos times. Você pode deixar um sem cor e o outro time com cor. Legal. Aí aqui, vamos fazer o gol. Fez isso, vamos fazer o gol. Porque tem que ter a abertura aqui. Um espacinho pra passar a tampinha da garrafa. Isso. Aí tudo depende, ó, do tamanho da sua caixa. Como que você vai fazer? Cortar com estilete. Aí, criança não pode fazer... Aí tem que ser os pais. Só vem aqui, ó. É bom deixar a caixinha furadinha assim e falar pras crianças montarem. Isso. Pra deixar a caixinha pronta. E ela só coloca o palito e o prendedor, né? Isso, ó. Porque eu quis cortar o gol aqui pra mostrar pra as pessoas. Ai, como que corta esse gol? Nossa, é só... E abrir. Perfeito. Se não quiser tirar, não precisa nem tirar. Pode deixar abertinho ali e caidinho. Isso aí, ó. Pronto. Olha lá. Ai, gente, que facinho. Aí coloca a bolinha que caiu ali, né? É, caiu no chão a bolinha que é uma tampa de garrafa. Isso. Pode ser uma bolinha de gude. Aí tanto faz. O que tiver em casa. Perfeito. Aí vem aqui, ó. Sempre tem que olhar pra ele ficar bem molinho aqui, né? Então tem que... Depois que colar, ó. Vim e... E depois aqui você colou o EVA de duas cores só pra determinar os times. Isso. Olha que legal, né, gente? Que ideia da hora. Aqui eu coloquei o rosa e o azul, né? Por causa dos times. Tine rosa e tine azul. Ele vem pra cá, ele vai pra lá. Oi, amei. Amei. Gente, que simples, né? Simples. Tem certeza que eles vão se divertir muito. Facinho fazer. Todo mundo tem esse material em casa, né? Você pode rolar três horas pra eles fazerem. Depois eles vão ficar mais três brincando. É um dia de sossego. Não é? As crianças tem que demorar um pouco mais. Depois vamos fazer o vai e vem no outro bloco? Vamos. Ai, adoro vai e vem. Quero jogar. Ai, que legal. Gostou, Fabi? Adorei. Ah, meu Deus. Vai fazer? Muito legal. Claro. Elas gostam, né? De brinquedos simples. Não, eu tô pensando no final de semana. Nossa, amei. E você vê, é tudo coisa que tem em casa. Amo, ame, ame. Ó, faz o seguinte. Você que tá em casa também quer economizar mais ainda. É, olha só. Se o Max Atacadista já é mais barato o ano inteiro, imagina agora que eles estão fazendo uma mega venda de inauguração. Escutou o que eu falei? Uma mega venda de inauguração. Você que tá em casa, dona de casa, trabalha em casa, então você tem que aproveitar pra abastecer a dispensa toda. Com certeza você vai economizar bastante. Você que é comerciante e também transformador aí, aproveite pra repor os estoques e aumentar a sua lucratividade. Dá uma olhada só, é preço baixo de verdade. Confira. Rio Preto e região ganharam mais um Max Atacadista. Agora tem preço de atacado direto pra você também na região norte. E pra comemorar essa novidade, o Max Atacadista faz a maior festa de preços baixos nas duas lojas de São José do Rio Preto. Café Brasil 500 gramas, 6,49. Arroz gladiador, 5,7,89. Filé de sassame canção, 1,7,98. Salsicha kidele, 3,11,67. Homo, 2,12,49. Bavaria 473 ml, 1,69. Beba com moderação. Max Atacadista. Preço baixo é o nosso compromisso. Viu só quanta oferta boa, gente? Tem que correr, hein? E atenção, viu? Porque os preços arrasadores que você acabou de ver são preços de inauguração, mas eles valem pras duas lojas aqui de São José do Rio Preto e também pra você que mora aí em Presidente Prudente, tá? É a mega venda de inauguração da segunda loja Max Atacadista aqui em São José do Rio Preto. Por quê? Porque eles têm compromisso com o preço baixo. Mais um presente pra nós que moramos aqui na cidade, né? Então vamos aproveitar. E vamos aproveitar também que a Copa tá no finalzinho, mas o nosso Minuto Copa tá fazendo muito sucesso, trazendo as curiosidades de todas as Copas, desde lá de 1930. Vamos ver. A maior goleada da história do Campeonato Mundial de Futebol ocorreu na Espanha em 1982. A Hungria venceu El Salvador pelo impressionante placar de 10 a 1. Que lavada, hein? Que quinta-feira gostosa, né? Que bom que você tá aqui comigo, viu? Muito obrigada pela sua audiência todos os dias. E você também, de Presidente Prudente de Arassatuba, a gente tem uma ótima audiência de toda essa região. Agora os prêmios são pra vocês, com o SPCAP. No primeiro prêmio tem um Kwid Life, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio um HB20 Comfort e no quarto prêmio uma S10 Cabine Dupla. Tem também as chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 1.500. O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, domingo, dia 15, às 9 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Boa sorte pra você, tá? A gente tá fazendo hoje artesanato pras crianças nas férias. Barato, fácil, rápido. Eles amam coisas simples. A gente já fez aqui um pebolinho, outro bloco. Você perdeu, depois você vai lá no Face, vê direitinho, que é super simples. E agora, Paula, o que a gente vai fazer é um vai e vem? Vai e vem. Vai e vem, aquele que você estica ali. É, lembro antigamente. Nossa, que delícia. Aí tão bom ver a criançada assim, porque elas não saem do celular. E olha como as crianças estão espertas. Um aluno meu, ele fez na aula que eu dei artesanato pra criança e ele começou a vender no condomínio. Ah, não acredito. Ele começou a vender no condomínio para as outras crianças, viu? Bem empreendedor. As crianças estão já nascendo assim. O que é que eu preciso? Duas garrafas pet. Tá. Tá, cortadinhas. É, aqui elas tão diferentes porque cada uma é de uma marca aqui, né? Vou... É... Cordão de varal. Isso, cordão de varal. Perfeito. Aí, ó. Passou. Passei aqui pela boca. Aí eu vou vir aqui do lado contrário. Pra encaixar os dois, ó. Tá. Ah, você só abriu porque tu precisa do... Passar no meio. É, precisa cortar porque eu preciso das duas boquinhas, tá vendo? Perfeito. Aí eu vou colocar cola. Você sempre usa essa cola universal, né? Você gosta dela. Até pra roupa, pra tudo, né? E agora eu também tô costurando em casa com cola. Depois da dica, sabia? Você foi da dica, né? Eu faço barra de calça com essa cola, Fabi. Gente. Ah, qualquer coisinha que você precisar colar com essa calça, a gente... Essa cola. Essa cola, a gente pode colar. Ela cola. Não sai, depois você lava a roupa. Depois eu quero ver a cola. Ah, eu vou te mostrar. Toma a Emília. Aí corta aqui um pedacinho pra mim, Emília, por favor. Não, a gente vai enrolar. Vai enrolar? Aí, ó, pra segurar... Olha a divisa aqui. Aqui, ó. Não tô vendo. Aqui. Pra segurar, a gente vai colocar a fita, né? Pra ficar bem... Bem preso. Pera aí que você tá do lado ferrado. Peraí, aqui. Agora foi. Agora foi. Aí. A gente vai colocar bastante fita. Pode ver. Pode ir. Ela vai demorar um pouquinho pra colar. Aí, ó. Aí coloca. Pode ser aquelas fitas pra construção, sabe? Tá, aquelas mais largas, né? Isso. Tá enrolando pra segurar mais, é isso? Isso. Acabou de colar. Pra fixar, isso. Mas como vai bater, né? Ou vai e vem e bate, então é bom colar e passar. Aí pode ir. E aí no meio. Isso. Bem firminho. Isso. Mais? Vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez que eu quero brincar com você aqui. Ele não pode desmontar. Pra não... Pra gente não pegar mico, né? Não quero passar mico aqui no ar, não. Vamos colar direito esse negócio. Cinco mil fitas. Colando. Isso é medo. Isso se chama medo. É, porque, né? Vai que vem com a brutalidade, assim, né? É, porque você sabe que eu sou bruta, né? Só que eu quero ganhar, né? Então vamos passar bastante. Passa, Paulo. Passa, Paulo. Tá, já deu. Ó, tem o medo aqui, né, artesana, o negócio sair, né? Aí, ó. Aqui em cima a gente pode decorar com essas fitinhas, tá vendo? Pode pintar a garrafa. Sim. Ó, vou colocar só uma aqui, só pra mostrar. Ai, que bonitinho. Essas fitinhas compram pronta, né? Isso. Olha que gracinha. Legal. É, então pode ir decorando. É que ainda tá molhada a cola de baixo, né? Não tá colando, aderindo muito. Mas aí pode... Decorar da maneira que você quiser e que as crianças quiserem também. É, ó, pode colocar a coloridinha. Aí, já tá pronto. Tá pronto? Tá. Aí aqui no... Peraí, hein, Mira? Vai devagar. Vamos fazer um nozinho aqui, ó. Só pra pôr a mão. Aqui, ó. Nesse lado aí já tá, né? É, ó. Isso. Só pra criançada segurar. Olha lá. Um nozinho de cada lado. Baralzinho, gente, ó. O que a gente gastou aqui pra fazer? Nada. Garrafa que você joga fora todo dia. Duas garrafas. Pedaço de varal, tá lá jogado no fundo de casa. Isso. Pronto. Vamos fazer uns três, ó. Dá uma decoradinha e brinca. Tá feito o brinquedo. Tá lá. Tá feito o brinquedo. O brinquedo tá pronto. Pega lá. Ai, vamos, vamos. Vou abrir aqui, vou abrir. Vamos lá. Vai devagar, hein? Que faz só 45 anos que eu não jogo isso. Fecha. Vem mais aqui. Vem mais perto de mim. Agora pode ir. Aqui, tá bom? Tá enquadrado? Vou mexer mais. Ai, meu Deus. Ai. Olha lá. Que difícil. Eu posso aumentar? Terapia? Gente. Você me dá esse? Olha lá, psicólogo é terapia. Amor, você vai jogar comigo hoje, amor. Não é gostoso? Pera aí. Pera aí. Não é perfeito, gente. Aí não pode deixar relar, né? Ai, você deu uma no meu dedo. Segura. Ó. Vou ganhar. Ah. Ai, que desculpa. Você gostou. Eu posso fazer o tamanho do que... Gente, ela bate forte. Ela bateu no meu dedo. Eu falei que eu vim pra ganhar. Ela não aceita perder. Eu acho que não é meu. Ela já pegou. Eu posso fazer o tamanho que eu quiser isso aqui? Pode, tamanho que eu quiser fazer um bem. Tamanho do seu quintal. Sim. Fabi? Fabi, você tem filho? Vou dar pra Fabi, né? Meu filho tá grande. Eu vou dar pra ela isso aqui, né? Ai, grandidão. Mas a gente, um presente caríssimo pra você. Obrigada, amor. Tadinho, não tá nem pintado. O Pedro agradece. O Pedro vai gostar, né? Muito bem. Muito bem. O Pedro vai pintar a garrafa pra ficar mais bonita. Ai, gente. Paula, adorei, viu? Obrigada por você ter visto. Ai, essas ideias são ótimas. E faz realmente... Gente, se eu me divertir, imagina seu filho. Vai gostar. A criançada vai adorar. Gostei, gostei. Ai, até cansei. Porque eu não tenho um... Consigo mais. Recado do Gê Adornelas pra gente. Pra gente dormir bem melhor. Vamos ver. Gente, terça-feira passada, eu mostrei o colchão Inovare junto com a Márcia. Inovare já diz de inovar, né? E agora vai contar um pouquinho desse colchão, que ele é diferenciado, é um produto novo, com preço muito acessível. Mas o preço você vai ter que ir lá na loja, porque aí você vai conhecer, sentir o produto. Conta pra nós, Márcia. Conta do Inovare. Boa tarde, doutor Gê. O Inovare é um lançamento da Doctors Colchões. É um colchão de 32 centímetros de altura, um colchão de mola, super confortável, com pilon top, que é uma camada de... Com o quê? Como é que chama? Pilon top. O que é o pilon top? Explica pro pessoal de casa. O pilon é uma camada de conforto que vai em cima do colchão. Então você que quer um colchão macio, é o colchão. É o colchão. E o preço é bom, né? Exatamente. Mas pra ver essa mercadoria maravilhosa, vai ter que ir uma das lojas da Doctors, ser super bem atendido, tem aquele cafezinho, aquela água geladíssima, conta pro pessoal as lojas de Rio Preto, parece que tem um em Mirassol também. Isso, nós temos na Avenida Danilo Galeazzi, em frente do Laranjão, facinho o acesso, aqui no centro de Rio Preto, na Avenida Pochirendaba, na Avenida Mirassolândia e em Mirassol. Então quer dizer que não tem como não achar Doctors, né? E eu já tô pedindo uma Dogs aí pra Arassatuba, viu? Ó, eu vou pedir também um colchão de casal aí pro meu amigo Diego, que parece que ele vai casar, não sei se é verdade isso, mas nós vamos providenciar. Gente, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. É isso aí, Jean. Obrigada pela dica, você de casa pra dormir muito melhor, tem que procurar colchões Doctors bem pertinho aí da sua casa, tá bom? Aproveite. E ó, quero mandar um beijo especial aqui pra Yasmin. A Yasmin mandou um monte de coração pra mim, pois assim, Mira, te amo, te amo, te amo, te amo muito, gosto muito de você. Manda um beijo pra mim, Yasmin, de São José do Rio Preto. Yasmin, um beijo pra você, querida. Obrigada, viu? Também, também te amo muito. Quero também agradecer você, Fabi, por ter vindo hoje. Valeu pelo nosso bate-papo. Muito obrigada, meu amor. É sempre um prazer estar aqui. Obrigadão mesmo. Obrigada pelo presente. Ah, leva pro Pedro, leva pro Pedro. Eu sei que você não vai ficar brincando, né? Certei, ó. Agora também tem mais presente pra você que participou da nossa promoção da caneca. A ganhadora vai aparecer aqui. É a Jéssica Souza de Birigui. Ela acertou direitinho a frase e a criança ama brincar. Ela mandou no nosso WhatsApp, foi a primerona. Então, Jéssica, parabéns pra você. A produção vai entrar em contato e você vai receber a caneca aí na sua casa, tá bom? Já vai escolhendo a sua foto. E amanhã é sexta-feira. Tem SBT e você, mas, gente, é sexta-feira 13. E aí, hein? Você de casa acredita em superstição? Pois é, a gente vai conhecer uma história bem legal, viu? De um casal que se casou numa sexta-feira 13. Será que deu certo esse casamento, viu? Muito bacana. E claro que tem também um especial sobre gatos, porque nesse dia muita gente quer fugir do gato preto e a gente vai defender os gatinhos aqui com muita fofura. E também, como é o dia do rock, a gente vai ter a banda Psicodela com muito rock pra você aí de casa, tá? Ao vivo, aqui comigo, a partir do meio dia 15. Obrigada pela sua companhia de hoje. Fica com Deus, se cuida e até amanhã. Tchau, tchau.